Lá no céu brilhar uma estrela, que se eu pudesse daria pra você Bem atrás daquelas nuvens, escondida pronta para nascer Teria o seu nome, a chamaria de meu bebê E mesmo que o sol saísse, não deixaria você se esconder Não tenha medo, minha estrela guia, se lembra que eu vivo por você Por favor, mesmo se de dia, não quero ver